Vamos saber as últimas informações da cultura direto da redação com o repórter Paulo Ítalo. Boa noite, Paulo. Boa noite, galera. Eu começo o Direto da Redação falando sobre o Festival Imagem e Movimento. O evento está recebendo inscrições de trabalhos audiovisuais de todo o Brasil para a sua 17ª edição. O tema de 2021 será A cura está nas margens e as inscrições devem ser feitas apenas pelos realizadores, produtores ou representantes legais dos filmes. O evento será totalmente online e as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de março no site festivalfim.blogspot.com Agora vamos falar sobre a Bienal de Fotografia do Sertão. O projeto está com inscrições abertas até o dia 20 de março. Podem participar artistas, fotógrafos, amadores e profissionais que apresentem obras em fotografia com alguma identificação com o território sertanejo. A Bienal é uma ação derivada do Salão de Artes Visuais de Caicó, do Rio Grande do Norte. Os interessados podem acessar a página do evento no Instagram, arroba Bienal da Fotografia do Sertão. Então é isso. Essas foram as informações do Direto da Redação de hoje.